Para criadores de peixes do YouTube Esse dia no grupo do WhatsApp foi feita uma pergunta muito importante para o desenvolvimento dos peixes e a saúde dos peixes Que é qual meio de oxigenação é melhor Se é por meio de ventures Ou se é por meio de queda d'água Então eu vou estar fazendo na prática Eu já estou com o meu kit aqui de análise Para estar medindo E passando para vocês qual é o melhor meio de oxigenação Qual que vai gerar mais oxigênio É claro que tem alguns fatores que influenciam na quantidade de oxigênio Como temperatura, luminosidade A quantidade de animais que estão na água Mas nesse vídeo eu vou estar fazendo onde é o berçário Nesse momento agora está vazio, não tem peixe Inclusive tinha até umas lembras Eu tirei todas as lembras E vou estar fazendo para vocês e mostrando o experimento Então vamos lá, vamos para a prática E aí E aí alguns momentos depois já se passou os cinco minutos que o fabricante pede e agora vamos para o comparativo aqui a pessoa está entre uns 6 e 8 e assemelhou mais aqui ó 6 e 8 para fazer a comparação com a oxigenação com pedra d'água vou fazer por dois meios um pojato direto isso aqui ó inclusive estou utilizando o mesmo ventura só fiz retirar ele da água e descobri ele inclusive isso aqui é o ventura mais barato no mercado puxa uns dois reais não quer pedir uma torneira uma torneira comum isso aqui ó é só retirar essa tampinha aqui e inverter usar ele assim de forma contrária inclusive tem até um vídeo no canal que já está olhando para deixar aqui embaixo onde eu faço um teste também com esse tipo de torneira e com ventura e irrigação inclusive esse tipo de oxigenação eu acho bem eficiente mas para ser mais concreta o resultado eu vou estar deixando uma hora oxigenando por meio dessa forma e só depois que eu volto para tá fazendo a análise da água uma hora depois ó esse aqui ficou ficou mais forte tá na lei dada que o pelo ventura e dá dando aqui um entre 8 e 11 tá mais forte do que o anterior né pelo ventura eu tô gostando já do resultado por o jato direto e agora por queda d'água livre só por gravidade vou também estar aguardando mais uma hora para não haver variação de oxigenação uma hora depois acho que é um 6 tô puxando pra um 6 mas eu creio que dois três né o que menos oxigena é queda livre queda por gravidade então tá muito aqui entre o cinco e meio seis então pessoal esse aí foi mais um experimento a minha opinião eu eu gosto muito do ventura mas eu vou tá optando agora por jato a minésima água que eu percebi aqui no sudeste que alcançou um nível bem alto de oxigenação inclusive uma torneirinha dessas aqui né como que eu tive esse praventura da oportunidade mil litros de água que foi uma bomba de ter mil litros toca tranquilo então espero ter vida daí tirar dúvidas da galera que tá iniciando e até o próximo vídeo e aí